Vai, fala a verdade, você também se vendeu a barbicor. Esta é a Barbie Girl! Eu, Marcela, que eu detonava o rosa, detonava o barbicor, estou aqui, cadelinha de rosa e cabelo pink, louca para este filme chegar no 21 de julho. Chega 21 de julho que eu quero assistir Barbie! Eu estou frenética, porque assim, a maneira que a Mattel segurou esse lançamento, como eles fizeram, se reposicionaram no mercado e trouxeram uma Barbie totalmente diferente do que a gente esperava, é show demais! Foi a primeira vez que eu vi um rebranding tão bem feito de uma marca como a Barbie e eu estou extremamente feliz de ver os resultados que isso está causando na sociedade e um ponto me chamou muito bem a atenção, que foi milimetricamente pensado, agora trazendo para o nosso conteúdo, que é o quê? Como a Barbie está fazendo seu press tour com a Margot Robbie, com, 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 a expressão de moda relacionando Barbie, moda, moda de alta moda e o melhor, trazendo referências da história do mundo Barbie. Gente, vocês não têm noção do que a Barbie fez, o que a Mattel está fazendo com a Margot Robbie. É tipo assim, jogo de milhões, muito esperto, muito inteligente, toda essa correlação com a moda. Estão trazendo marcas como Chanel, como a principal, Prada, muitos looks Versace, muitos looks Bottega Veneta. Eles estão usando realmente a moda como artigo, como expressão e estão trazendo cada vez mais a galera da moda para perto deles. E isso traz o quê? Uma ascensão nesta correlação de moda mais Barbie e a gente acaba com aquela estética chata e insuportável do rosa pink apenas. As coisas que eu irei mostrar para vocês, eu acho que a gente vai analisar esses looks da Margot Robbie, junto com o seu stylist, são assim, absurdas. São várias releituras de pontos muito importantes na história da Barbie, vários de vários looks, inclusive, reproduzindo os mesmos looks ou histórias dos looks. Gente, assim, absurdo o que fizeram em toda essa prática, em toda essa estratégia. Então, se você gosta de moda, de análise de looks, história de moda, de tudo, negócio de moda, cola aqui comigo que esse vídeo está extremamente importante, super divertido, eu tenho certeza que você vai aprender muito sobre o universo Barbie e, claro, muitas referências da história de moda. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já cola comigo que vai ferver. Eu tenho certeza que se você é apaixonada pela Barbie, você vai amar ela mais ainda. E se você não gostava igual eu, você vai começar a gostar. Bora lá! Bom, a Barbie, em toda a sua estratégia nova, está desmistificando essa questão do pink como a única escolha. A paleta de cor, gente, sempre vai manter pink, sempre vai ter várias aí versões do pink. Mas, trazendo de uma forma mais madura, eles conseguem alcançar as pessoas mais velhas que logo investem mais dinheiro nessas marcas que estão se correlacionando com o filme. Porque o filme, a gente já sabe que não vai ser uma coisa infantil. Não é para o público infantil. É para nós, velho, que já crescemos com a Barbie e agora a gente quer matar a saudade. Só que como que as marcas que se envolvem com um projeto desse capitalizam de uma maneira boa? Envolvendo, trazendo referência de moda e uma moda um pouco mais adulta, que é exatamente isso que as marcas grandes estão fazendo com essa relação da moda. A Margot, ela está sendo muito bem assessorada e ela está explorando bastante os looks icônicos da história da Barbie, tudo o que aconteceu na Barbie, trazendo essas referências para ela como pessoa mesmo e também como pessoa dentro do universo Barbie. Gente, tem muito Moschino, Prada, Versace, Chanel, as maiores Maisons estão incluindo nos seus calendários posicionamentos com a Barbie. E sem falar que além de eles estarem explorando a Barbicore, o Barbicore, a tendência em si, eles estão explorando muitas outras tendências que estão girando ao mesmo momento de moda de agora e trazendo para o universo Barbicore. Meio que te contando assim, ó, se você gosta de Barbicore, fica tranquila que dá para usar Barbicore até você que está cansado ali do Rosa Valentina. Dá para usar com as tendências atuais tranquilamente e você consegue ser uma fashion icon, uma it girl, trazendo o Rosa para dentro do seu guarda-roupa. Até porque, gente, vamos parar para pensar. A moda na relação ali da menina, quando ela está crescendo, na maioria das suas vezes acontece com as bonecas, né? A partir das bonecas que as meninas começam a trocar roupinha, entender que é a moda expressa, por exemplo, a Barbie. A Barbie, quando ela vinha, né, na minha época, por exemplo, vinha um looks, vinha sapatinho, um acessório. E quando eu queria ter outra Barbie, por exemplo, sei lá, Barbie presente, Barbie veterinária, que é uma que eu amava, Barbie veterinária, sempre elas tinham looks diferentes que mostrava o quê? Que realmente a moda faz expressão. A moda está sendo expressiva ali. Porque cada Barbie está num universo e está com um look diferente para expressar esse universo. Então, querendo ou não, a maioria das meninas, a gente tem o primeiro contato com a moda através das bonecas. E a boneca mais famosa do mundo é a Barbie. Então, logo, a Barbie que faz toda essa introdução de moda na nossa vida. Daí começou a press call de todo o tour da Barbie. Eles estavam viajando em todos os lá, os países, indo em todos os lugares. E todos os momentos tinham presença de moda. Tinha um porquê. Nada aconteceu sem ser pensado. Tanto que quando lançou o trailer do filme, a Barbie aparece com esse maiô aqui, que é exatamente o maiô do primeiro look da Barbie, da primeira Barbie da vida, que era de lá de 1959. E ela reproduziu igualzinho o maiô no trailer. Pra começar, o look que eu queria abrir aqui, esse vídeo, tinha que ser esse look reprogramado. Um look muito parecido, mas reorganizado para os dias de hoje. Quando a Margot apareceu com um vestido inspirado neste maiô. Então, dá pra ver que a referência é muito alta ali no começo de história da Barbie. Então, foi um dos primeiros looks. Acho que até foi o primeiro. Então, mostra que foi o início dessa conversa de Barbie, assim como iniciou lá atrás, em 1959, a Barbie em si. Então, achei muito interessante ter todo esse acontecimento, ter toda essa referência acontecendo, pra que assim ficasse claro que eles iriam sim querer contar a história da Barbie através da moda. Daí, a gente teve esse vestido Valentino maravilhoso, com os sapatinhos Manolo, que, gente, eu fiquei bem assim, intrigada. E pra quem não sabe, Manolo, a marca Manolo, ficou muito famosa no mercado, quando o Sex and the City bombou, também tem vídeo do Sex and the City aqui no canal. E a Carrie amava Manolo, comprava Manolo o tempo inteiro, ela ficava sem comer no mês pra comprar Manolo. E o Manolo acabou explodindo. Tanto que hoje, a Sarah Jessica Parker, que foi quem interpretou a Carrie Bradshaw, ela tem uma marca dela, né, que chama Sarah Jessica Parker. E é igualzinho o Manolo, gente. Você compara assim, é muito parecido os designs. E bombou por causa da Sarah. E eu achei bem interessante que, gente, 90% aqui dos looks que eu trouxe pra vocês, são com Manolo no pé. Alguma coisa tem. Não sei se você viu um patrocínio direto, mas achei bem interessante trazer isso pra vocês, que alguma coisa tem, né, gente? Onde a fumaça é fogo, por que tem tantos Manolo assim? Esse vestido Valentino foi inspirado pela Barbie 2015, Pink and Fabulous. E eu achei bem interessante como eles trouxeram, realmente, toda essa questão de inspiração. Não são exatamente os mesmos looks, mas trazendo referências da moda e também da Barbie. Imagina que interessante foi o trabalho do stylist, né, que eu acho que ele chama Andrew, é Andrew Mucamal. Imagina que interessante ele ter aberto todos os Vogue Runways lá de 1900 e bolinhas, e procurar um por um pra ver onde na história da moda entrava referências Barbie core e acabar contando uma história. Esse nosso próximo look foi um dos meus looks favoritos, que é esse Moschino, que, gente, Moschino já traz essa cara mais caricata. É uma marca extremamente caricata, tanto que agora eles estão fazendo uma mudança de direção criativa, eu quero muito ver quais serão os próximos passos da Moschino, porque, gente, não adianta. A Moschino ficou muito marcada por essa estética, muito de caráter, muito de personagem, e foi muito legal como eles usaram esse Spring Summer, né, Primavera, Verão 2015, da Moschino, pra trazer essa cara Barbie. Porque, gente, isso é assim, total Barbie, total atual. E o que eu mais achei interessante, olha os pés, o que tem nos pés. Manolo, Manolo, eu tô falando pra vocês, gente, Manolo, vão abrir o olho, parece que a marca tá chegando muito forte. E a inspiração desse Moschino 2015 foi, gente, o look Sparkling Pink Barb de 1964. Olha que bizarro, eles pegaram a Barbie lá daquele ano, trouxeram uma inspiração na Moschino em 2015, e agora, quase 10 anos depois, estão trazendo pra fazer referência vintage e da história da marca, da Mattel, enfim, atrelada a Moschino. Olha que interessante quando a gente usa como estratégia de marketing a moda em si, né? Próximo look foi o meu look, assim, mais genial possível. Porque a gente sabe que a Barbie, ela sempre foi multifacetas. E muitas vezes, a boneca vinha de um jeito e dava pra você reprogramar. Tanto tem Barbie que dá pra pintar o cabelo passando gelo e vira de outra cor. Outra, você passa água no rosto, sai maquiagem. Sempre teve essa pegada um pouco mais multifacetada. E esse look aqui que ela fez em CEO ficou maravilhoso, que foi inspirado. Que são dois looks num só, olha que bizarro. Inspirado no Day to Night, que era uma Barbie lá de 1985, e eles trouxeram pros dias de hoje by Versace. Tinha que ser Versace, que, gente, se você é novo aqui no canal, eu sou cada linda da Versace. Eu amo a Versace, a Versace é a minha vida. E eu achei bem interessante como eles trouxeram, por quê? A saia de tule é reversível. E eles fizeram exatamente o que a Barbie fazia, porque a Barbie vinha desse jeito e ficava desse jeito. Então, você podia trocar ali a saia. Então, eles trouxeram exatamente isso. Eles mostraram a possibilidade da Margot ter dois looks através de um só. Então, ela tava lá com toda uma saia lápis, com meio que um blazerzinho fechado, com um telefone todo de cristal. E depois, ela se transformava nessa saia de tule, que eu achei muito interessante mostrar essa transformação. E na hora, gente, vocês verem os vídeos, foi uma loucura, galera. Foi, assim, a loucura real. Imagina o momento, né? Todo mundo ansioso pra acontecer essa premiere da Barbie. A Margot, muito famosa, estando lá no local. Do nada, acontece uma transformação. É muito um sonho de boneca. Então, achei bem interessante eles também trazerem essa referência da Barbie multifacetada e expressar através do look da Margot. Mas, calma aí, antes da gente continuar, vamos lá, que eu tenho que me apresentar, que eu não me apresentei ainda. Muito prazer, meu nome é Marcela Carrasco. Aqui nesse canal, a gente fala tudo sobre o mundo da moda. Então, histórias de moda, negócios de moda, tudo que seja de moda inteligente, sairá aqui primeiro, porque este é o melhor canal de moda do Brasil. Se você gosta de moda, já dá um like aqui embaixo, comenta muito pra me ajudar. Tem que ser de um coraçãozinho, gente. Pelo amor de Deus, dá muito like. E, óbvio, inscreva-se que toda semana tem vários vídeos novos com tudo do universo da moda, 100% gratuitos, esperando só você se interessar pra gente aprender moda juntos, tá? Então, vamos continuar nesse vídeo que está maravilhoso. Próximo, gente. Esse eu fiquei maluca, que é esse vintage Versace. Rosa bebê, coisa mais lenda do universo. Da coleção de Fall Winter, 94. Com uma estética, gente, logo 94, que é uma estética totalmente anos 90 da Barbie. E o que eu mais amo nele é que traz essa coisa de texturas, traz essa coisa de diferentes composições. A meninha, muito linda. e o que eu mais amei, que não sei se vocês repararam, a Margot tá usando muitos óculos brancos. E os óculos brancos trazem muito essa referência do vintage, essa referência um pouco mais clássica. As mulheres, antigamente, usavam muitos óculos de sol brancos. A maioria deles tem esses shapes mais clássicos. Achei bem interessante como eles colocaram a composição sempre acessórios em branco, trazendo essa referência um pouco mais vintage, um pouco mulher de época. Esse look é maravilhoso. Eu amo ele. Eu acho, ao mesmo tempo, ele vintage, muito moderno e super atual. Agora esse de moranguinhos, vintage, mosquino, que, gente, esse vestido, pra mim, foi tipo assim, coisa mais linda do mundo. Entra muito nas estéticas atuais, que eu já fiz um vídeo aqui no canal, falando sobre as estéticas atuais do verão europeu, que tá muito isso de frutinha, até lembrando tomato grown, né? Só que aqui, no caso, são morangos, mas lembra muito isso de uma coisa mais rural, uma coisa um pouco mais praiana. Muito interessante como eles trouxeram essa faceta da Margot através do branco e outra, sem trazer o rosa como o foco. Então, achei bem interessante a gente trazer essa estética diferente e reprogramada de Barbie. É um mosquino de Spring Summer, né? De primavera-verão 2019, com óculos branco e o que que ela tem no pé, gente? Manolos. Cara, Manolos. Manolos. O que que tá acontecendo? Alguém pode colocar nos comentários? Se você tem aí posicionamentos dentro da marca com a Manolo, pergunta o que que é, gente, que eu tô morrendo de curiosidade e a fofoqueira dentro de mim tá morta passada pra tu saber o que tá acontecendo. Fofoqueira! Daí, nós tivemos esse look, gente. Pra mim, esse look foi um dos mais lindos. Por quê? Que além de eu ser cadela da Versace, eu sou apaixonada pelo estilo da Versace e pelas assinaturas da Versace. E pra quem não sabe, o Chan Mail, que é essa malha que ela é um pouco mais cromada, que é meio que o metal, é a cara da Versace. É o foco principal da marca. A marca ficou muito famosa em todos os anos aí, todas as décadas, por causa desses vestidos metalizados. O Johnny Versace adorava explorar essas estéticas. Um dos desfiles principais que foi um tributo pro Johnny Versace, tiveram todas as outras modelos, né? Naomi Campbell, Cindy Crawford, todas as musas Versace usando esses vestidos Chan Mails, que, gente, é o meu sonho ter um da Versace. E ela veio, a Margot Robbie, com o Vintage Versace de 94, com um tamanquinho transparente, trazendo essa tendência um pouco mais boneca, até dando um pouco de link com os anos 2000, que usávamos bastante também tamanco transparente, mas com uma versão mais adulta, mais tipo assim, come on Barbie, let's go party, sabe? Os outros looks eram todos muito, tipo, muito bonzinha, classiquinha. Essa ela tá um pouco mais sexy, um pouco mais mulher, mas sem perder a essência Barbie cor. Achei muito interessante. Como eles trouxeram, o que eu mais gostei mesmo foi que eles usaram e abusaram dessa estética Versace. A Versace, de longe, foi a marca que eles mais usaram nessas premieres. Esse do aeroporto foi o que me deixou mais louca e apaixonada. Por quê? A Margot teve muito contrato já com a Chanel e tava todo mundo morrendo de medo do que a Margot traria com a Chanel. Porque, gente, a Chanel e a Margot não é ali uma coisa tão legal. A Chanel sempre traz muitas peças difíceis pras influenciadoras, artistas, celebridades, conseguirem desmembrar. Só que esse look foi um acerto total. Por quê? Porque toda vez que a Chanel possibilita que essas meninas que são a cara da marca vão lá e naveguem no seu vintage, gente, sempre dá bom. Tanto que a Jenny, de Blackpink, sempre tá se destacando com a Chanel porque ela sempre tá trazendo referências de looks vintage da Chanel, de outro momento da marca. Então acaba que bomba, né, nas redes sociais que todo mundo ama um Chanel vintage, né, gente? Pelo amor de Deus. Não tem nada mais lindo do que um Chanel anos 90 até um Chanel anos 2000. Sempre teve esse hype da Chanel nesses anos e eu achei bem legal como eles trouxeram esse look aeroporto bem confortável que é a Chanel de cabeça aos pés trazendo essa referência dos anos 90 mais confortável, uma Barbie um pouco mais básica, mas ainda com muitos pontos Barbie Corp. E ainda pesquisando, eu vi que a Chanel foi a marca mais usada no filme. Várias referências de moda trazendo a Chanel como marca principal. Então assim, interessante, né, que a Chanel ela tem muitos looks mesmo na história da Chanel de um rosa bebê, de um rosa, mas nunca foi tão explorada assim como outras marcas. Então eu tô bem ansiosa pra ver como eles trarão isso no filme, como eles trarão essa personalidade da Chanel dentro desse mundo Barbie Corp. Agora esse aqui, gente, foi um dos meus favoritos porque assim, o look Bottega Veneta que a gente sempre vai pensar uma coisa mais tradicional, uma coisa mais sóbria vem um look pink com um sapatinho Manolo Blanc como sempre e num carrinho rosa, gente, como que lida com esse look. E a referência da Bottega que eu achei mais legal foi pelo entrechato na bolsa porque pra quem não sabe a assinatura da Bottega Veneta é esse entrechato que é esse trabalho com couro. E quando a marca começou era muito mais fácil eles usarem esse tipo de couro que eles vão fazendo ali, vão fazendo tranças porque ali eles conseguiam comprar couros mais baratos que às vezes tinham defeitinho o outro mas eles construíam a peça. Então a Bottega começou a fazer isso meio que por necessidade e acabou viralizando e até hoje é a assinatura da marca é muito importante toda essa cara de entrechato pra marca e olha como eles trouxeram um look super vintage, super ousado, uma cara de Y2K de anos 2000 mas com a referência elegantérrima da marca na bolsa. Então olha como a moda comunica batendo o olho você não sabe que a Bottega Veneta é o look mas olhando pra bolsa você já sabe e claro gente a presença do óculos branco vocês viram que tipo assim quase todos os looks a gente teve referências dos óculos brancos então será que eles estão tentando trazer uma tendência nova que gente os óculos brancos sumiram há muito tempo do mercado a gente não vê mais ninguém usando mas pode ser que agora seja um novo início que a gente sabe que a Barbie tem um poder muito grande na moda várias articulações na moda já mudaram graças a Barbie por exemplo ano passado quando o Rosa Barbicor invadiu o Graza Valentino foi por quê? Por causa de Barbicor então a Barbie em si tem um poder muito grande na moda então pode ser que eles estão tentando trazer uma assinatura da Margot Robbie com esses óculos brancos e agora pra gente finalizar o vídeo esse Prada Checkerboard que gente Checkerboard está super em alta voltando a ficar em alta falei pra vocês que emplacou muito alto lá em 2020 2021 na Europa no Brasil não pegou essa tendência tem vídeo aqui no canal lá dois anos atrás e agora a gente viu o Pharrell Williams trazendo em Louis Vuitton muito essa presença do Checkerboard olha que interessante eles trouxeram esse look Prada que ela tá inteira de Prada topinho Prada sainha Prada um casaco Prada e a bolsinha Prada também pra selar o look então vamos analisar porque eu já vi o Pharrell trazendo o Checkerboard algumas outras marcas estão pintando então pode ser que eles estão tentando trazer e emplacar essa estampa pela condição da moda né como estamos com uma moda mais básica mais neutra mais pé no chão sem muito maximalismo trazer o Checkerboard que é uma estampa super tradicional amplia as vendas e faz o capitalismo gerar porque ninguém vive gente vendendo roupa preta e branca preta e branca cinza beige não dá né então muito legal como eles trouxeram isso pro universo Barbie também e gostei bastante gente que eles sempre trouxeram esses looks assinados pela marca inteira então a marca inteira trouxe as estéticas e acabou que foi muito legal o trabalho que eles conseguiram trazer o universo Barbie Core pra diferentes marcas então cada marca trouxe a sua assinatura cada marca trouxe a sua versão de Barbie eles não são burros né querem trazer todas as marcas pro lado deles e mostrar que a Barbie é o que? multifacetada e totalmente plural que é exatamente sobre isso o rebrand da Mattel e o que a Mattel quer com esse vídeo alcançar mais pessoas trazer mais inclusão no mundo Barbie e deixar bem claro que a Barbie não é mais aquela loira do olho azul padrão não a Barbie é todo mundo e a Barbie traz essa coisa multifacetada de uma mulher muito poderosa onde ela fica na frente e o Ken de coadjuvante e aí amores qual foi o seu look favorito da Margot Robbie? eu amei todos mas eu acho que o meu favorito é o Versace tinha o meu que eu falei pra vocês eu adoro um look piriguete adoro um look mostrando pele e eu amo de paixão o Versace muito obrigada por assistirem até aqui se você gostou desse vídeo dá muito like pra me ajudar muito se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma novidade comenta nem que seja um coraçãozinho pra me ajudar muito e óbvio já continua aqui no canal dos mais de 400 vídeos totalmente gratuitos pra você aprender moda comigo tá? muito obrigada por tudo um beijo até a próxima e tchau tchau